Hora de entrevista importante aqui na CNN, o economista brasileiro, ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfai, foi escolhido hoje para presidir o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e nós vamos conversar com ele a partir de agora, ao vivo, na programação da CNN. Ilan, boa noite, bem-vindo, parabéns pela nomeação. Raquel Landin, chegando aqui também para participar dessa entrevista comigo nesta noite. Bem-vinda, Raquel, boa noite e obrigada. Raquel que conseguiu a entrevista, inclusive, para a gente aqui na CNN. Ilan, queria começar te perguntando, depois de te parabenizar por essa indicação, o senhor foi indicado ao cargo pelo governo Jair Bolsonaro, mas não teve apoio do atual governo de transição, inclusive o ex-ministro Guido Mântega chegou a pedir o adiamento da sua indicação. Como é que fica a sua relação com o atual governo a partir de agora? Boa noite, é uma honra estar aqui. Hoje foi um dia histórico para o Brasil. Juscelino Kubitschek pensou, sonhou num BID, criou o BID. Ele foi criado em 59 e 63 anos depois da criação, pela primeira vez, nós vamos ter um brasileiro na presidência. Levou muitos anos. E me honra saber que todo mundo no Brasil que eu conversei apoiava a minha candidatura e sabia também que não havia nenhum óbvio, nenhum veto na minha candidatura por todo mundo. Isso se mostrou verdadeiro na medida que ficou claro para o mundo essa posição de ser um candidato do Brasil. Brasil e nós tivemos hoje um apoio de 80% dos votos, com votos de todos os países, vários países da América Latina, da América do Norte, da América Central, do Caribe, da América do Sul, de diferentes matizes políticas, de esquerda, de direita. Então, acho que teve um apoio muito forte para ter um candidato brasileiro na presidência do BID. E olhando para frente, eu vejo muito natural a convivência com o novo governo. Vamos ter, obviamente, harmonia. Vamos ter um prazer de contribuir, se complementar. As pautas da minha plataforma é muito parecidas com a pauta da plataforma, dos objetivos do governo eleito. Questões de clima, como até a pobreza, desigualdade, investir em infraestrutura. Eu vou ser o presidente do BID e vou ter uma relação harmônica com muitos governos. Aliás, eu espero com todos os governos, inclusive, eu tenho certeza, do Brasil. Raquel Landira. Ilan, boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite. Você estava falando da convergência que você enxerga entre as suas pautas e as pautas do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. A crítica que existia dentro de alguns setores do PT é que você não seria um economista chamado dessa ala desenvolvimentista. Você pode explicar um pouco melhor essas convergências que você enxerga entre a sua plataforma e a plataforma de Lula? As plataformas que eu enxergo são plataformas em termos de resultados últimos para a população. Não há nada nessas nomenclaturas ou momentistas e ortodoxos. Isso realmente não nos vai levar a lugar nenhum. O que importa é saber se nós vamos, de fato, melhorar a vida de milhões de pessoas. E o BID tem um instrumento para isso. O BID tem os recursos, o financiamento, o objetivo para isso. Não vamos conseguir ajudar os que hoje estão enfrentando um problema da fome, depois da pandemia, depois do aumento do peso de alimento. Quantas pessoas foram marginalizadas? O BID tem que trabalhar para isso. E nós devemos nos dar a mão. Todos os governos, não só o governo eleito no Brasil e o BID. Então, eu gostaria que nós todos nos concentramos no fim, no fim, nos resultados. Clima. Nós estamos ajudando os países que estão sofrendo cada vez mais com desastres naturais, com enchentes. Nós estamos conseguindo ajudar a Amazônia a preservar a floresta, a biodiversidade. A infraestrutura que está vazada em quase toda a América Latina, tanto física quanto digital, nós estamos conseguindo. Então, eu acho que nós temos que concentrar no fim. Não é à toa que eu estou hoje no BID com o presidente, porque eu sempre olhei para frente de uma forma pragmática. Eu acho que o voto de hoje é um voto que mostra, de uma forma relevante, que uma boa parte do continente entendeu isso. E também a sociedade brasileira entendeu que é isso que a gente tem que fazer. Ilan, você foi eleito com apoio de 80% dos países já na primeira rodada, incluindo os Estados Unidos. Os Estados Unidos que queriam, o governo Biden, a administração Biden, que queria devolver a presidência do BID a um latino-americano, depois da indicação desastrada de Trump, de um representante americano. Como é que você enxerga a cooperação dos Estados Unidos para esse desenvolvimento da América Latina e particularmente do Brasil? Eu acho que o voto de hoje foi um voto do diálogo, é um voto do cansaço com as brigas ideológicas, é um voto para a conciliação, é um voto onde países com o Peru, Colômbia e Argentina podem conviver com outros países como Equador, Guatemala, Estados Unidos, Canadá. Tivemos voto da China e dos Estados Unidos, dos dois, tivemos voto do Japão, tivemos voto do Estado da França. Então, hoje o voto é o voto do diálogo. Os Estados Unidos entenderam que o acordado dentro do BID é que o presidente seja o presidente da América Latina e do Caípe. E o que tinha sido acontecido desde o começo, a presidência americana, na última vez, foi um desvio que eu acho que o governo atual dos Estados Unidos não quis mais que aconteça, tanto que eles não ofereceram candidato de propósito e acabaram apoiando a minha candidatura dentro das cinco que existiam. Agora, Ilan, pensando nos principais desafios que vêm à frente no trabalho pelo BID, como é que os outros países do grupo estão enxergando e acompanhando essa transição de governo que a gente está vivendo aqui no Brasil? Eles estão enxergando como algo natural. Existem transições de governo que acontecem todo ano em todos os países. O que eles realmente estão interessados é saber se o BID vai conseguir trabalhar com os países. Cada país tem sua especificidade. Um país está mais preocupado com a questão da desigualdade, o outro com a questão da desigualdade de gênero, inclusão. Tem outro país que está precisando de recursos para ajudar a criar instituições. Tem outro país que está querendo recursos para o setor privado, no chamado BID Invest. Tem outro país que está achando que deveria ter mais ajuda quando ocorre um furacão e a ilha é devastada. É isso que os países estão preocupados. As outras questões que acontecem com a eleição, isso faz parte de quando a democracia é conhecida. Só que, numa democracia, isso nos permite alternâncias do poder, sem que isso influencie o nosso objetivo maior. E eu repito que é ajudar milhões de pessoas que claramente precisam de uma instituição multilateral como o BID. Ilan, falando um pouquinho mais da sua eleição, alguns setores do PT tentaram estimular outros candidatos da América Latina. Mas, de última hora, o que nós tivemos foi o contrário disso. Foi a desistência da candidata da Argentina e o apoio ao seu pleito. Como é que foi essa negociação de última hora em que a Argentina acabou desistindo da candidatura própria? Acho que sempre existe a percepção de que uma candidatura apartidária, uma candidatura do diálogo, ou uma candidatura que está pensando em todos os países, ela acaba sendo até a índice para vários países, inclusive para a Argentina. Isso aconteceu, a percepção de que eu poderia ser o líder também das ideias da Argentina. E isso foi importante. Então, muito mais. Além de qualquer divergência que se pode ter, políticas não comigo, porque eu não tenho filiação partidária, eu trabalhei minha vida no setor público, mas foi no Banco Central, em duas vezes. Eu trabalhei duas vezes no setor público internacional, na FMI, na crise da Ásia, depois agora, na pandemia, e depois esse ano na crise de alimento e de energia. Então, há uma percepção de que as pessoas se sentem confortáveis com alguém que vai melhorar a gestão, alguém que vai estar de foco no que eles precisam. É como se tivesse um pragmatismo com o objetivo do que o BID precisa fazer. E isso eu acho que ficou evidente hoje, tanto no Brasil, quanto nessa votação expressiva no BID. Ilan, com a sua experiência de trabalho na economia também, qual é a sua visão sobre a discussão que está acontecendo neste momento da PEC de transição, com alguns valores que a gente tem definidos na minuta desse texto, mas também uma reação bastante negativa do mercado? A minha experiência indica que cada um no seu lugar. Eu, hoje, fui eleito presidente do BID. E como presidente do BID, eu tenho que trabalhar para melhorar, para fazer o que o BID faz. E não deveria entrar nas questões de cada país, mesmo que seja o meu próprio país. Eu estou hoje com outro chapéu. Eu estou com um chapéu não de economista brasileiro, que eu sempre fui fazendo parte do debate público. Hoje eu fui eleito por mais de 26 países regionais e não regionais, 80% do poder de voto e isso diz que eu vou começar a trabalhar com o presidente do BID para todo mundo e não vou estar comentando o debate público em cada país, mesmo que seja o meu próprio país. Temos muitos economistas que estão discutindo e eu acho que o Brasil tem todo esse leque de opiniões e que certamente vão contribuir para o debate público. Ilan Gondifay, primeiro brasileiro eleito para a presidência do BID. Muito obrigada por essa entrevista com a gente aqui no CNN domingo. Até uma próxima e bom trabalho para o senhor. Obrigada pela entrevista, Ilan. Obrigado a você. Akeola Andin, muito obrigada pela sua participação, por ter conseguido essa entrevista importante aqui para a gente. Volte mais vezes também. Vou te esperar.